Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs e mais nada já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui, né, uma olhadinha na Ressurgencia Prime, que tem umas novidades aqui, viu, juntou um monte de Warframe, tá? Vou vir aqui no mercado, cliquei aqui em destaque, tem aqui embaixo, ó, Ressurgencia Prime, belezinha? Tem muito Warframe bom aí, muito Warframe bom, e eu tô com poucas aias, mas, deixa eu dar uma olhadinha com mais calma aqui, Vou botar o zoião, seguinte, ontem, né, mudou a nossa rotação, na verdade não mudou, ela acrescentou. Eu pensei, olha só, gente, vai vir Banshee Prime e Mirage no próximo, hein? Próxima oferta, Banshee e Mirage, hein? Interessante, hein? Hum, tá, vamos pensar mais nessa aqui, que aqui já me deu uma... Seguinte, né, ontem, até ontem, né, tinha só, né, tinha outros personagens, eu achei que fosse embora Sarin, Valban, a nossa Valkyrie e o Atlas, não. Além de ter ficado, veio mais personagens, depois você vê que tem uma penca de personagens aqui, cara, ó, tem Hidroid, Oberon, Ivara, Voltlock, tem Nova, tem Trit, e tem mais alguma coisa nova aqui? E tem a Nyx e o Rino, cara, um monte de Warframe pra você pegar. Como você vai? Você vai ter que formar aias, tá? Se você tiver com dificuldade de formar aia, gente, eu vou dar uma dica finalzinho pra vocês, tá? E também, se você não tem amizade com pessoas, é o seguinte, ó, com as nossas livezinhas, deixa eu pegar aqui o nosso link pra você aqui, ó, com as nossas lives, tá? Eu faço live de segunda a sexta, mas até março, a gente faz quase todo dia. Eu tenho um trampo só pra comecinho de abril, então até fevereiro e março, tá quase live diárias aqui, tá? O que a gente vai fazer? Eu tô formando um ar com os amigos, quem tiver no chat, tá? Não tem assim uma, ah, vou formar só comigo. A gente farm com quem tiver na live, e aí tá juntando aí, eu junto 20, 30 relíquias no dia, e aí quem tá de força pra, poxa, eu queria pegar o neurovisor do Volt, dá um exemplo. Ó, vou que você vê Volt aqui, tá? Volt, tá? Aí, não, gente, isso aqui que eu tenho de 100 relíquias, é exagero, tá? Você só precisa de duas, três no máximo, tá? Então você vai fazer, farm as aiazinhas, pega duas de cada uma pelo menos, entendeu? O ideal, se tiver cinco, seria legal. Formar duas de cada uma, que tem drop aqui, no caso, ó, o Volt aqui também, ó. Olha só, o Volt, essa relíquia aqui, anel V8, o drop é raro. Então, quando o drop é bem raro assim, ele é dourado, você tem que pôr o quê? Pôr o traste de Void, pra poder maximizar a sua chance, pra poder vir melhor a chance de vir o douradinho. Você compra aqui, geralmente você compra cinco dessas, e abrir todo mundo com um amigo, a chance de vir é grande. Show! O que você faz? Ah, dá uma força pra pegar o Neurovisor, ah, montar o Volt. Geralmente, o que a gente faz na PT nossa? A gente não farma só o Volt, o Neurovisor. A gente procura formar o Volt inteirinho. Então, se você quer, na PTzinha nossa, ah, não, eu queria formar o Neurovisor do Volt. O que a gente faz? A gente vai abrir a relíquia, pra pegar todas as partes do Volt, até pegar essa aqui pra você também. Tá? Só com as nossas livezinhas. Show! Você tem três dias. Aonde eu estou mais formando relíquias, né, as aias? O mais indicado, gente, tá? Você vai fazer isso aqui. Na Terra, você vai aqui em Sétios, fala com o Conzo, procura ver a quinta missão com o Conzo. Belezinha? Mesma coisa você vai fazer aqui em Demos, tá? Você vai aqui em Demos, aqui na nossa Necralist, fala com a mãe. A quinta missão com a mãe, tá? E aqui também, a gente vem aqui em Fortuna, em Vênus. Vai falar com a Eudico, a quinta missão. Por que eu falo quinta missão, tá? É o seguinte, vamos lá em Fortuna, pra te mostrar. Eu falo quinta missão, porque são geralmente as missões que tem menos opções de itens, mas entre elas tá a Aia, e tem mais chance de vir as aias, tá? Você vai perceber aqui, ó. Deixa eu apertar o MESC aqui. Vamos falar com a Eudico aqui, tá? Viagem rápida, vamos falar com a Eudico. Isso serve tanto pra Fortuna, Certo e Demos, tá? Se você vir aqui nas missões do Mundo Aberto, e pegar a primeira missãozinha aqui, ó. Pode perceber que tem aqui nove opções, tá? Entre elas, Aias, tá? Quanto mais alto o level, tá? Você vai ter, vai estar saindo um item, mas continua as aias, tá? Se você pegar aqui, ó. Não precisa ser um aço não, tá? Pensa a quinta missão com a mãe, ó. A quinta missão com a mãe, não, com a Eudico, tem só seis opções. E é muito mais fácil você pegar uma Aia aqui, tá? Aonde eu mais farmo Aias? Né? Porque eu devo ter farmado aí, rapaz, algumas milhares de Aias já. Eu faço o seguinte, eu vou lá pra Cetos, geralmente eu faço esse tourzinho. Eu faço umas dez Aias em Cetos, aí depois eu vou, venho aqui pra Fortuna, faço mais umas dez Aias em Fortuna, e vou lá pra Demos e faço mais umas dez. Tá sendo mais ou menos esse roteiro meu diário, tá? Então ele tá formando uma média de trinta Aias por dia agora, tá? Se precisar de uma ajuda, só colar nossas livezinhas aí, de segunda a sexta, a gente ajuda você a jogar e também a farmar. Beleza? Tem Discord, temos clã, tem live, tem tudo aí, falou? Deixa eu ver no vídeo, bom farm de Aias aí. Aproveita, né? Porque como tem muito Warframe, eu sei que você tem que fazer jornada, tem que fazer missõezinhas, mas fevereiro tá um mês mais tranquilinho, só tem esse evento praticamente do Dia do Namorado, e mais nada. O resto vai vir só na hora pra março, só. Novo Warframe, novos itens, e falou. Deixa eu ver no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.